Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo você do Signo de Sagitário. Esta é uma leitura atemporal, portanto não tem prazo de validade, o importante é o momento em que você assistir a esta leitura. E eu vou estar falando sobre o que a espiritualidade quer que você saiba neste momento sobre vida amorosa. Ok, então vamos dar uma olhada aqui. Signo de Sagitário, sempre lembrando que esta é uma leitura coletiva, né pessoal? Então, aquilo que não fizer sentido pra você é porque não é pra você irá fazer sentido pra outra pessoa, não é? Se não fizer sentido pra você é porque não tem a ver com este momento de vida que você está passando, tudo bem? Então, já temos aqui as cartas. E olha só, já estou olhando ali pra cima, pra primeira coluna, que sempre chama muito a minha atenção. E aqui é uma carta entre mundos. Esta carta é uma carta que fala de transição, pessoal, a gente está falando de vida amorosa, não é? Gosto muito dessa carta. Metade da carta ela tem um tom cinza, cinzentado, e depois ela vai ficando colorida, não é? Outra parte entre mundos. Portanto, esta carta ela fala de um momento em que parece que não tem muita coisa acontecendo, ou que está dando tudo errado, às vezes, não é? Não é nem o final de um ciclo na sua vida amorosa, nem o início de uma nova etapa. É aquele espaço que fica entre o final de uma etapa e o início de uma nova etapa. E este é o momento em que você precisa se preparar pra que a próxima etapa seja realmente nova. Agora a gente vai ver aqui algumas dicas dessas cartas que estão aqui embaixo da carta entre mundos, pra ver o que é que você pode fazer nesta transição. A primeira carta que aparece é a carta do Rei de Paus. Olha só, e ele está aqui, o Rei de Paus é o líder do tarô, não é? Um dos maiores líderes, um dos maiores empresários, mas a gente está falando de vida amorosa. E o líder aqui, ele está pedindo pra você o seguinte, está na hora de você retomar as rédeas da sua vida. A ação necessária pra melhorar a sua vida, ou pra ter outra vida amorosa, ou pra ter algo diferente na sua vida amorosa, melhor dizendo, está nas suas mãos. Rei de Paus. Claro, o pessoal tem aqui, o Rei de Paus estando ali na primeira posição também pode estar representando aí uma pessoa que irá entrar no seu caminho, uma pessoa que se cuida por dentro e por fora, uma pessoa cheia de energia, cheia de paixão, portanto, o Rei de Paus tem estas qualidades. Uma pessoa que tem a sua idade, ou talvez um pouco mais velha. Agora, o que está pesando pra mim é esta carta, pesando do ponto de vista positivo, ok? Seis de Espadas, está falando primeiro que o pior já passou, né? Sagitário, o pior já passou. E às vezes o pior não tem a ver com algo negativo, tem a ver com o maior esforço, o mais pesado, o trabalho que alguns de vocês, do signo Sagitário, fizeram ou passaram. Então, é meio que a pior fase no sentido negativo, mas às vezes tem a ver com o pior já passou. Tipo, o trabalho mais pesado, o mais difícil já foi. O que quer que seja, alguns de vocês eu vejo que passaram aí uma fase, né? Com algum estresse, com algumas agitações. E agora a coisa vai, o mar vai começar a ficar mais calminho e você já vai começar a ver uma luz ao final do túnel. Então, eu acho que já vai na direção do Rei de Paus aqui, no sentido de você retomar as rédeas da sua vida. E olha aqui o mago. Então, o mago está aqui justamente dizendo que neste momento você está com a faca e o queijo do universo para manifestar aquilo que você quiser em termos de amor. Então, esta transição aqui, ela tem tudo para realmente ser algo muito bom. Eu vejo aí uma coisa totalmente diferente para alguns de vocês, realmente, não apenas uma fase nova, mas um novo amor. E você manifestando aquilo que você quiser. Na segunda coluna tem aqui a carta do inesperado e ela fala de algo inesperado e positivo no seu caminho em termos de vida amorosa. Só que tem uma pegadinha aí, tem um sinão aí. Você tem que ter, você tem que abraçar este algo inesperado que vai aparecer. Porque o dois de paus está dizendo aqui que talvez você fique hesitante, hesitante diante desta oportunidade. Então, pode ser aí uma pessoa nova que vai entrar na sua vida. Uma oportunidade, talvez, para a gente não estar falando só de uma pessoa nova, mas pode totalmente encaixar aqui uma aparecer na sua vida. Uma oportunidade de você resolver algo na sua vida amorosa e, às vezes, a pessoa se depara com uma oportunidade. Olha, isso pode me ajudar, mas ela fica pensando mais. E se der errado? E se aconteceu o mesmo que aconteceu da última vez? E se eu quebrar a cara? Esse tipo de coisa. Não, o dois de paus está dizendo que você tem que seguir em frente. E que, para alguns de vocês, pessoal, isto tem a ver com uma oportunidade de você encerrar, encerrar definitivamente um assunto aí na sua vida. Então, eu vejo que alguns de vocês, assunto relacionado à vida amorosa, então eu vejo que alguns de vocês estão aí vivendo aquelas idas e vindas, né? E terminaram, e voltaram, e depois terminaram de novo, voltaram. Ou estão à espera que aconteça alguma coisa que faça outra pessoa retornar. O que quer que se encaixar, o que quer que seja que se encaixe aí no seu caso, olha, olhe para frente, né? Como está fazendo aqui esta menina, não fique hesitante. Olhe para frente, vai aparecer aí algo inesperado, que vai ser o clique, aquele clique que falta, só que você tem que seguir nesta direção. E, para alguns de vocês, esta direção é justamente se despedir de algo, de algo que já não faz sentido na sua vida ou já não funciona. E, para alguns de vocês, pode ser algo que vai começar ou acontecer através da internet, através de uma rede social, através de uma aplicação. Mas, muito importante, pessoal, tanto por causa do dois de paus, e aqui tem o aso de espadas, eu chamei a atenção para a questão da internet, mas com o aso de espadas aqui, eu quero chamar a atenção para outra coisa. Para você pensar, fazer mais e pensar menos. Tomar uma ação. O aso de espadas está aqui dizendo para você agir, agir, agir. E está do lado do mago, que está dando todas as possibilidades de você manifestar o que você quiser. Esta carta, ela fala da melhoria da saúde, é isso que está escrito aí, melhoria da saúde da sua vida amorosa. Então, isto tanto vale para aquelas pessoas que estão numa relação e estão passando por um mar mais agitado, por uma fase de estresse, uma fase mais agitada. Então, vai haver aí uma melhoria. Isto é muito bom, como pode ter a ver com, sei lá, um novo amor, algo melhorando na sua vida. Eu acho que, de forma geral, e porque está ali o rei de paus na primeira coluna, junto com o mago, eu acho que essa melhoria na sua vida amorosa, na saúde da sua vida amorosa, tem a ver com você ter se libertado de carmas complicados aí em termos de amor. Então, o mais provável para você do signo sagitário é que você vá atrair novos tipos de pessoas, novas possibilidades, novas experiências, diferentes do padrão que você atraiu até este momento. Isto é muito bom. Seja como for, pessoal, olha, encare as coisas como elas são. Neste momento é muito importante para que exista esta melhoria na saúde também, da sua vida amorosa. Você não tentar tapar o sol com a peneira. O que é, é. O que não é, não é. O que for para ser, será. Então, encare as coisas como elas realmente são. Não tente tapar o sol com a peneira, não tente colocar nenhum tipo de maquiagem, porque você realmente está numa transição importante na sua vida. Mais uma carta, falando de transição, mas também pedindo, sabe o que, o Dois de Ouros? Pedindo equilíbrio na sua vida amorosa. Equilíbrio. Então, o que quer que isso signifique para você, talvez você esteja vivendo uma relação desequilibrada, talvez você esteja vivendo uma relação onde você recebe muito pouco em relação à sua dedicação, àquilo que você dá. Então, preste atenção nisso, até porque eu estava falando da questão aqui do Dez Espadas, que pode ter a ver com o final de um ciclo. E para alguns de vocês tem a ver mesmo com algum tipo de processo que já está acontecendo até. Algum tipo de processo. E esta carta estando aqui, Dez Espadas, Carta da Justiça, Rei de Paus ali, pode ter a ver com algum tipo de processo em termos de separação, de afastamento, divisões. Então, pessoal, acho que fazendo um bom balanço aqui do que está aqui em cima da mesa, é uma transição, sim. Aquela carta Entre Mundos, a primeira carta que apareceu, ela é muito importante aqui nesta leitura como um todo, mas eu acho que você precisa coragem de dar os passos necessários, e olhar para o futuro com olhos mais positivos, não pensando, vai acontecer a mesma coisa, vai dar tudo errado, porque senão, você não vai sair do lugar, nada vai mudar, e você vai continuar aí, reclamando do que quer que esteja, que não esteja funcionando, ou não esteja do jeito que você gostaria que estivesse na sua vida amorosa. Tudo bem, pessoal? Então, esta foi a minha leitura para o signo de Sagitário. Não deixe de assistir aos vídeos do seu signo ascendente, do seu signo lunar, e do seu signo de Vênus também, para ter uma visão mais completa sobre este momento na sua vida amorosa. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva no canal, ative as notificações, porque vem muita coisa boa aí, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo com seus amigos, clique no like, no gostei, no joinha, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!